Boa tarde pessoal, estamos aí no finalzinho do dia, aí agora eu vou fazer o vídeo aqui mostrando para vocês certinho como fazer a diluição do enxofre para estar fazendo a aplicação nas orquídeas e nas rosas do deserto também, que eu vou aplicar, tá? Aí aqui na embalagem está falando que é 30 gramas, olha aqui para vocês verem, que vem no pacotinho, já está até aberto aqui, olha, o pacotinho assim vem com 30 gramas e dá para 10 litros de água, então no caso aqui eu vou fazer só 1 litro de água, então teria que ser 3 gramas, aí pode ser aquela colherzinha, a menorzinha que você estiver aí de café, aí vocês tem que diluir primeiro em um pouquinho de água, não pode pegar o pó e já colocar no borrifador não, senão vai empelotar, tá? Aí eu vou pegar aqui uma colherzinha rasa do produto, o equivalente aí a 3 gramas e vou diluir aqui nessa água aí eu vou estar fazendo a aplicação uma vez por semana, até que essa infestação de ácaros acabe aqui no meu orquidário, nas minhas rosas do deserto, aí depois eu vou estar fazendo aí uma vez por mês para prevenção, porque esse produto aqui além de ser uma carecida, ele fortalece as nossas orquídeas aí para que elas não venham a pegar fungos e nenhum outro tipo de bactéria, tá? E além do que também ele é um fertilizante, aí eu coloquei um funil aqui e coloquei um pedacinho de pano aqui para me coar, porque se ficar algum farelinho para não entupir o meu borrifador aí eu vou colocar aqui assim até coar tudo isso aqui, olha aí depois eu vou lá demonstrar para vocês como que é feita a aplicação nas orquídeas e vou aplicar também em uma rosa do deserto, tá bom? agora eu vou mostrar para vocês como que é feita a aplicação, tá? tem que borrifar em toda a orquídea coloquei essa fal aqui para mim estar mostrando por baixo e por cima nas folhas e no substrato também, pode estar colocando um pouquinho do produto aí agora eu vou lá na frente e aplicar em uma rosa do deserto agora eu vou fazer a aplicação na rosa do deserto aqui, nessa daqui para mostrar para vocês olha aqui, quero que vocês vejam aqui, olha já está começando a ter o ataque de ácaros aqui aí é importante aplicar em toda a folhagem, tá? no verso, na parte de baixo e por cima para eliminar de uma vez os ácaros aí que agem aqui, essa daqui também está bem atacada vou fazer a aplicação nela também aí foi mais só para demonstrar para vocês agora eu vou ir lá vou aplicar em todas as minhas orquídeas com calma vou fazer mais um pouco dessa solução aqui para não estar aplicando lá nas outras orquídeas, tá? espero que tenha ficado bem entendido para vocês qualquer dúvida vocês podem deixar para mim aí nos comentários, tá? muito obrigada e até a próxima